Música Bom dia Joaçava, recebe hoje o pastor Rodrigo Da primeira igreja batista de Joaçava Pastor, Projeto 70, que projeto é este? Projeto 70, Evandro, é um projeto de parceria das igrejas batistas do Brasil Entre elas Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo Com as igrejas batistas da Georgia, Estados Unidos Esse projeto é um projeto social com princípios cristãos E como acontece e de que forma o projeto? Opa, Evandro, vamos dar uma olhadinha? Confere aí Música Música Amém. 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 Qual a programação que vai acontecer aqui em Joaçaba? O projeto vai acontecer, Evandro, do dia 2 ao dia 5 de abril. Sábado, domingo, segunda e terça. No dia 2, o pessoal todo vai estar chegando, os americanos vão estar chegando à noite aqui em Joaçaba. E o pessoal vai estar se alojando, a BB tem sido nossa parceira nesse projeto. É ali que a maioria dos integrantes do Projeto 70 vão se hospedar. E no domingo pela manhã, segunda pela manhã e terça pela manhã, a partir das 9 horas, se iniciam os trabalhos. Que se estendem até as 17 horas. Esses trabalhos acontecerão em vários pontos da cidade de Joaçaba. Como, por exemplo, o artesanato. Ele vai ser ensinado na praça da prefeitura de Joaçaba, em frente à praça. Bem como o atendimento médico social também. Que atenderão em frente à praça de Joaçaba, dentro do supermercado Caetá e alguns outros pontos da cidade que nós estamos pleiteando ainda. E todo esse atendimento será gratuito, não vai ter custo nenhum. Todas essas pessoas são voluntárias, elas vêm para servir a cidade de Joaçaba. E também nós teremos atendimento nas escolas. Nas escolas nós temos parceria com oito escolas da cidade. Entre elas, quatro públicas e quatro particulares. Vai ter um atendimento do primeiro ao quinto ano para as crianças com teatro. Vai ser um ensino bem lúdico. Do sexto ano ao ensino médio, o Projeto 70 se dispõe a dar duas palestras. Entre elas, escolhas e consequências e na parte da sexualidade também. O Projeto 70 também vai trazer à comunidade algumas visitas particulares em algumas casas. De pessoas que precisam do atendimento espiritual, que precisam de uma ajuda de um psicólogo. Do acompanhamento de um psicólogo. Então, profissionais da área também estarão visitando essas pessoas. Bem como empresas. Nós já temos algumas empresas que abriram as portas para receber o Projeto 70. E o Projeto 70 está aí para abençoar e para servir a cidade de Joaçaba. Joaçaba e Dayal são as únicas duas cidades do Estado de Sanitarina que vai estar recebendo o projeto. Isso mesmo, Evandro. Esse ano, sim. O Projeto 70 existe desde 2001. E todos os anos eles atuam em alguma cidade, em algum estado. Com esse projeto, com esse impacto social dentro da cidade. As cidades contempladas, a maioria são de Minas Gerais. O projeto é recente aqui em Santa Catarina. Então, as cidades que já foram atendidas aqui em Santa Catarina foram as cidades de Campos Novos, de Porto União, de Blumenau. E esse ano, o Projeto 70 está atuando em duas cidades. Do dia 2 ao dia 5, em Joaçaba. E do dia 6 ao dia 8, de abril agora, em Dayal também. No teatro, vai ter uma programação extensa. Nós teremos uma boa programação no Teatro Alfredo Sigval, a partir das 20 horas. Domingo, segunda e terça, toda a comunidade de Joaçaba e região é convidada para vir participar. A entrada vai ser franca. A entrada é gratuita para todas as idades. Se você tem filhos, se você tem bebê, você pode trazer também. Porque o projeto também vai oferecer um espaço para que as crianças possam ter outro tipo de atração. Para que os pais possam se sentir à vontade, se sentir confortáveis para assistir tudo o que vai acontecer no teatro. Projeto 70. Participe você também de 2 a 5 de abril. Evandro Novoque, para a TV Bom Dia Santa Catarina. Participe você também de 2 a 5 de abril. Participe você também de 2 a 5 de abril.